Minha gente, a gente vem aqui tomar um banho, ó E é o topo de sapo Bicho, tu vai só Tu tem medo de... Porra, que susto, aí o outro tá ali, ó Tu tem medo de sapo, Nanda? Tu tem medo de sapo? Não Ah, porra, eu tenho Mas nós vamos... Olha, o outro tá aqui com a cabezinha pra fora Tem um monte aí, ó Vai, 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 bora, bora Vai sair mais aí, viu? Se pular um aqui, esse Se pular um aqui Ih, cara, quanto sapo, bicho Empestou, foi Eita, olha aquele lá como tá, ó Todo enxadão Tá bom, tá bom Isso é bom pra cabeça Olha o tamanho do sapo Olha o sapo nadando, olha Vem ver o sapo nadando E sapo nadando Eu vou pegar o sapo e vou jogar em você Tá servosa Olha, Tatiana Ei, vem, Tatiana Não saco de olho aqui essa peste Tatiana, olha, Tatiana É isso aí, hein Vai te lascar Olha o sapo nadando Achei, vai jogar em nós, é Se você jogar em mim, eu vou pegar um E jogar em você, viu? Pois é, se você tá querendo pegar o sapo Olha Ainda bem que a gente tá aqui Ainda bem que a gente tá aqui O sapo da gota É o Ninha É o Ninha Não tô me aguentando não Olha, ela quer jogar em nós, olha Afasta aí, afasta Eu tenho mojo Não deixa os bichinhos Olha, o sapo nadando Vem ver, é sério Vem ver Eu vi já Porra, nunca mais eu entro numa cachoeira Nem nada Sabe, se eu sou Porra, chega eu tô nervosa, velho Tem um dedo mal Tem um dedo mal Tem um dedo mal Tem um dedo de quê? Tem um aqui Tem um dedo de onde? Eu tô me aguentou não Ei, tá empancada aqui na pedra De medo de sapo Tá empancada aqui Tá empancada aqui Ah, mamila Oi, pai Deixa eu rever Rapaz, tu sapi Rapaz, tu sapi Rapaz, tá todo mundo olhando pra cá e rindo, viu É pra lá, ó É pra lá É pra ali, é pra ali Olha, nadando ali, ó Achei que foi me daqui Ô, filma lá, tu tem que empurrar mais um pouquinho, vai Não, eu empurrei pra ir pra ali, ó Pra ali, ó Pra ali, não, menina Vamos por aqui pelo meio Rapaz, filma, eu tô com medo desse bicho por lá aqui em cima Olha, filma aí Filma aí, é sério, filma aí Olha, eu morro de sapo Agora você vai ver Vai pra lá Não, Brenda Deixa aí Isso é cebola Isso aí que eu não saio da beira Que negócio, minha gente Ué, menino Tem que empurrar ali na frente Ali, hein Empurra ali, velho Não, não Bota aqui, ó Aí eu Não vai não É porque ele tá acurrado ali na areia Minha gente Dividiu dois da peste com eles É, cabinha Empurra aqui pra nós Ele vem porra mesmo Vai de sapo Aí, vai Pronto Pronto Não saiu nem da areia, bicho Bora, a gente vai sair agora Bora Ai, meu Deus É, caba aí Tá fedendo Isso é sardinha Aí o menino vai empurrar aí Eita, Brenda Equilíbrio é tudo Tá bom já Tá bom já Tá bom já Tá bom, tá bom Esse negócio vai afundar Como é que faz? Ai, misericórdia Como é que faz? Ai, tu faz estar suja Tão me comendo aqui É melhor voltar e deixar o selão Vou confiar não Bora voltar, bora Ó, foi um ano pra gente voltar pra cá Deixa eu gravar essa câmera Meio morrendo de medo aqui Vai, Nanda Ei, equilíbrio é tudo, né? Eita, porra Eu tô com medo, gente A polícia Ei, olha o tanto de formiga preta 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 Quero sentar, Nandinha Senta Senta Vai Pode remor Pode remor Pode remor Nanda tá dura Dura, dura Ei, parece que tem um cururu aqui dentro Parou, viu? Tem não, menina Isso é um bicho morto Vai, senta aí Eita, cacinha Eu vou sentar Assume, sentar Eu vou sentar Pera, bicho Eu tô com a sua dor Toma Ei, agora é só Deu remando sozinho Ei, ei Puxa pra lá Aí eu tô remando É sério Vou deixar o celular, vai Porra Ai, misericórdia Eita, porra Tá cheio de formiga aqui, ó Vamos olhar pra ela Pra ela me descer Gente, peguei um peixe Peguei um peixe, ó Olha o tamanho Peixe, ó, viu? Tá cheio de formiga preta aqui, véi Peguei um peixinho, ó Vou soltar ele de volta pra ela Porque é sofrimento Saiu nadando, ó Bora Bora, cremalau Leva pra lá Pra lá Pra lá Parece que sou uma peste Não, bicho O pessoal O pessoal tudo olhando ali Meu Deus, que vergonha Ei, leva pra lá Só pra gente Deu deixar o celular, né? Porque vamos Vamos Dar uma volta aí agora, né? Né? Não sei Do medrosa desse Vocês vão Eu não vou Só pra deixar o celular Peraí que tá bom aqui, menino Aqui as bolsas, menino Ei Então é isso, né? Vamos parar o vídeo aqui O que foi? A tela dela é O que foi? Não é engraçado não fazer o chute Nodinha, não Porque ela não grita igual a Brenda, não Oxi, height down now O susto da peste Ah! Tatiana Eu vou te matar, Tatiana Eu vou te matar Que mulher escandalosa Mulher Escandalosa, Bruna Pelo amor de Deus Tem vergonha na tua cara Oxi, o tamanho do sapo Parece uma Você só muito mole O bicho tem mais medo de tu Do que tu dele E tu fica correndo do sapo Tem vergonha na tua cara Para Para, bicho Armaria Que susto Hoje eu com o armoço do coração E é mole, velho Mole? 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 Ó, bora Cuida Bora Vamos cuidar, né? Vamos tomar um banhozinho aqui agora Vamos até ali no meio do rio Né, Cremolau? Pia Bora cuidar Dá um banho Ei, venha Venha Eu tô vendo Venha Venha pra cá Venha Tô vendo você tramando com ela, viu? Eu tô fazendo o que? Ai, vai Deus Eu não tenho medo não do sapo não Tem não medo não? Não tem medo não do sapo não? Deixa eu pegar um curu Vai Vai Vai, que eu não falo mais com você não Eu não tenho ligação pra tu Quem é que tá falando com você que é pesteira não Pra tu atender Segura aí, tô atendendo aqui Oi Amanhã aparece Venha Venha Aqui Venha Agora eu tô brava nessa peste Venha Venha Você tá ficando doida Vai, que bora Pia Pia Tá vendo coisa Tá vendo coisa Vai Vem pra malinha Vem pra cá Sua malinha Pera aí Pera aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tatiuni Tô na minha botão Ih, vai chorar É Briga Tatiana vai ganhar Tatiana vai ganhar Não vou até me dar Tatiana vai ganhar Tatiana vai ganhar Oxê, é a briga de merda Ei Se você é você Eu vou pegar É a briga de merda É a briga de merda Vou pegar o sábio Ei, vai Parou Ei, essa é a Parou 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 Agora eu fiquei brava nessa peste Ei Se não aguenta Se não aguenta Não desce pro play Para essa porra aí Não, não vai parar não Nós vamos continuar Olha Brinca com os outros E não aguenta É Você que começa E não aguenta Né, Tatiana Ô, bicho Oi, bicho Se ajeita Bora, bora, gente Bora Então é isso, minha gente Tchau